Fala galerinha da The Nerd! Gustavo Danone mais uma vez aí com vocês e hoje temos sim o review, né? Tá, o Melete Box de Dezembro e que caixa horrível! É isso mesmo pessoal, eu não vou mostrar item por item eu vou mostrar o geral, porque eu tenho muita coisa pra comentar a respeito desta caixa. Conforme a imagem que vocês estão vendo aqui do lado, olha aí, eu vou comentar, já tô com a minha colinha aqui na mão e eu queria mandar um abraço antes pra duas pessoas, que é a Jéssica Kiyuan, tá assim no YouTube e o Charles Minoru um grande abraço pra vocês e obrigado por acompanhar sempre o canal então vamos lá, com uma imagem Omelete de Dezembro, olha só o que veio pôster Rogue One, steel cards ingressos, dois ingressos do filme Rogue One os tótens da Omelete, que pelo amor de Deus gente, vou comentar isso um livro e também o óculos para assistir a Omelete 360 tá, você já viu as imagens, agora eu quero comentar com vocês, deixa eu ver a minha colinha aqui, tá na mão o pôster a gente sabe que é padrão não tem o que reclamar, o pôster sempre de ótima qualidade, parabéns Omelete por esse item, que muita gente gosta e algumas pessoas reclamam e pôster toda vez na caixa, mas você que assina o Omelete Box já sabe que é um padrão e sempre vai vir o pôster então nossa, até rimou, que louco mas vamos lá, o steel cards é uma coisa que eu não acho legal e eu acho que a Omelete tem que pensar nisso aí, que ela tá perdendo pontos aí com os steel cards da Omelete dois ingressos pro Rogue One excelente, né o Omelete mandou dois ingressos aí o que é muito importante esse item eu achei muito bacana totens da Omelete é totens que fala o negócio aí para, velho não, não tem o que falar se fossem uns totens maiores, né de outros personagens do cinema alguma coisa assim mas poxa, mandar totens do pessoal da Omelete desculpa, Erico Borgo desculpa ao pessoal aí da romarização quem for mas olha, estose não pegou não foi legal, velho não foi porque assim, muita gente não vai querer falar assim nossa, olha o Borgo está aqui ele é meu tot para, velho para, para, para o livro sensacional sempre elogio quando vem livro dentro da caixa eu acho muito legal mesmo assim induz a leitura, né e às vezes você não conhece você conhece novos mundos ali dentro de um livro e o óculos para assistir o Omelete 360 vou jogar até o papel lá porque olha, gente mandar um óculos para você assistir o Omelete 360 e nem sai sempre vídeo do Omelete 360 puta que pariu não puta que pariu para a caixa não tem nenhum e tem porcaria não tem nenhum e tem lixo, tá são itens de qualidade mas aí muita gente se perguntou cadê a camiseta ficou lá na pitica é isso mesmo ficou lá na pitica essa camiseta porque poxa, esqueci tudo bem se não tivesse colocado a camiseta que nem na caixa passada que vem um chinelo excelente sem problema algum sem argumentos mas olha totens o óculos para mim foi uma furada e encaixava sim com uma camiseta dentro dessa caixa tá pessoal porque olha me desculpe essa caixa eu acho que talvez é uma das piores da Omelete Box acho que não só pior do que a primeira que foi vendida na Comic Con do ano passado que aquela lá foi horrível de verdade essa é uma caixa muito fraca será que dezembro é o mês do terror das caixas? nós queremos que passe dezembro logo então poxa dezembro que tem o natal que é muito legal velho mas olha Omelete o totens não deu o óculos realmente não deu e esses steel cards não dá ah e não posso lembrar que teve o busto também olha eu esquecendo do busto aí mas velho Omelete recupera vocês estavam indo num caminho ótimo um caminho muito bacana elogiei de montão na última caixa porque eu acho que vocês estavam crescendo assim e nessa vocês não manteve não é que manteve a qualidade dos itens mas não manteve o padrão da caixa eu acho que deu uma declinada sim mas eu acredito que o Omelete vai rever isso aí vai ver as críticas que eu acredito que eles estão vendo e vai botar para melhorar na caixa então o conjunto geral aí não foi uma caixa excelente não foi uma caixa boa acho que ela foi mediana um pouco para baixo não foi uma caixa péssima mas assim se fôssemos dar pontos aí eu daria de 2 a 3 pontos para essa caixa num total vamos dizer assim de 0 a 5 tá pessoal mas infelizmente então é isso que a Omelete trouxe aí para os assinantes de dezembro infelizmente não foi uma caixa que curtiram muito e eu acho que eu dou toda a razão né ao pessoal mas a qualidade continua igual e isso a Omelete tem tirado de letra então na verdade ficando por aqui lembrando se você quiser assinar o Omelete Box mesmo sendo um review o link está aí na descrição pessoal então dê aquele like caloroso se inscreve no nosso canal para ajudarmos cada vez mais e ative os sininhos da notificação para você sempre receber o nosso vídeo mesmo gente que ativou o sininho não está recebendo infelizmente mas acontece o YouTube está bugado e a gente sabe disso então compartilha no Facebook se puder e a Dnerd vai ficando por aqui até a próxima tchau